Música Mantendo o nosso espírito esportivo, social e curto Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do clube Glória do desporto nacional, ó internacional, e eu Salve o Corinthians, o campeão dos Sou tricolor de coração, sou do clube Botafogo, Botafogo, campeão, desde Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do clube Quando o sul só vive verde, imponente, no gramado Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre Nós somos, do clube atlético mineiro Glória do desporto nacional, ó internacional, e eu Quando o sul só vive verde, imponente, no gramado Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre Música 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 Música